Como é que a gente está tratando a questão da LGPD? São dois grandes temas nossos. Um em relação às plataformas de governo digital. Então são os sistemas que estão apoiando a transformação de serviços. Então a gente tem uma diretoria que cuida da parte de segurança também do governo digital, que ela fez todo o diagnóstico em relação à LGPD para os sistemas que estão nesse ecossistema do governo digital. Então a gente já tem um diagnóstico sobre isso, já estamos tratando os efeitos e as causas e as consequências disso. E no segundo momento a gente está junto com a Casa Civil, com o grupo de trabalho também acompanhando os órgãos e as dificuldades dos órgãos em implementar. É uma ação que a Casa Civil está tocando, o gabinete de segurança, mas a gente está apoiando também. Então são duas grandes frentes em relação aos sistemas que a gente está administrando diretamente e em relação a todos os órgãos que a gente está junto com a Casa Civil apoiando também a implantação. Sem dúvida, porque centraliza, é mais fácil. Não tem vários sistemas pulverizados, então quando você faz uma regra, uma norma, você está num lugar só, é uma empresa ou algumas empresas só para você atuar, não são vários órgãos pulverizados. Então qualquer norma que você implanta na nuvem é mais fácil você direcionar e implantar.